E agora que você já assistiu quase todas as aulas deste curso, deve estar com as ideias fervilhando, querendo colocar em prática, eu vou finalizar esse curso com um desafio para você. Primeiramente, organize suas redes sociais, porque ela é a vitrine do produto que você quer vender. É a sua sala de estar, é onde você vai receber os seus clientes. E também, crie uma marca que tenha uma característica totalmente sua, que seja algo criativo seu. Ou seja, pode ser uma receita autoral. Eu vou contar um pouquinho de como eu faço essa experiência com os meus produtos. Primeiramente, eu tenho que me permitir a viver experiências gastronômicas diferentes. Experimentando diversos pratos, diversos sabores, ingredientes diferenciados. E a partir do momento que eu decido que eu gostei, aí sim, eu vou fazer a combinação e levar para o meu produto. Um exemplo do que aconteceu com uma pizza que eu lancei esse ano. Que eu brinquei, que é a pizza Outback. Por quê? A experiência do Outback, quem já foi, quem conhece, inicialmente vem com um pão australiano. A pessoa já gosta. Em segundo lugar, o prato mais famoso deles é a costelinha com barbecue. E o que acontece? Eu transformei isso em pizza. Eu fiz uma massa australiana, tá? De pizza. E o recheio foi a costelinha desfiada com molho barbecue por cima. Ou seja, eu transformei uma experiência gastronômica que eu tive em um restaurante, em um produto novo para o cliente. Que com certeza vai querer experimentar. Porque coisa diferente também agrada o seu consumidor e faz com que ele se torne fiel ao seu produto. Porque é o seu diferencial que conquista realmente o seu cliente. Agradeço a todos vocês que assistiram esse curso até o final. E faço um convite. Se você ainda tem alguma dúvida, ou até mesmo quer aprender mais detalhadamente o beabá do empreendedorismo, eu deixei um curso completíssimo lá no Hotmart. E agora uma grande surpresa, hein? Os 50 primeiros que adquirirem esse curso vai ganhar uma consultoria uma hora totalmente online grátis comigo, pessoal. Te desejo muito sucesso!